Oração da manhã e para todo dia 6 de maio de 2023, sábado, proteção de São Bento para você e sua família. Amém. Queridas e queridos, bom dia a todos. Hoje é mais um dia que você tem para buscar a realização dos seus sonhos. Vamos iniciar o dia com bons pensamentos, orando e agradecendo a Deus. Que seu dia seja abençoado com as maiores graças e alegrias do Senhor. Somos muito gratos pela vida que Deus nos deu, pois cada dia é uma nova oportunidade para realizarmos boas ações e ajudarmos nossos semelhantes. Nossa frase do dia é, seus planos viram certezas quando você os coloca nas mãos de Deus. Sempre que planejar algo, tome todas as providências necessárias, mas não se esqueça de colocar tudo nas mãos do Senhor, pois sua sabedoria é infinita e Ele sabe sempre o que é melhor para todos. Tudo o que ocorre depende da vontade de Deus. Amém. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amado Deus. Obrigado por nos conceder a graça de acordar nessa manhã de sábado. Obrigado por ter velado o meu sono e preparado o meu amanhecer. Toma-me em teus braços e guia-me pelas veredas da vida. Prepara-me um final de semana abençoado no seio da minha família, regado a paz, harmonia, serenidade e amor. Dá-me sabedoria e discernimento para administrar qualquer situação que possa ameaçar a tranquilidade do meu dia. E que sejam prósperas e frutíferas às próximas horas. Assim seja. Amém. Tradicional oração de São Bento para afastar o mal Santa Cruz do Santo Pai Bento, cruz santa seja a minha luz, que o dragão não seja o meu chefe. Retira-te, Satanás! Jamais aconselha-me qualquer vaidade, é má bebida que serves, bebe tu mesmo os teus venenos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de sábado Eu sou grata por este dia e por todas as bênçãos que ele traz. Assim seja. Mantra do mês de maio Eu sou capaz de conquistar tudo o que desejo, e me esforçarei para alcançar meus objetivos. Assim é. E assim será. Amém. Mantra de 2023 Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus. Pai, Todo-Poderoso, nós oramos por você. Permaneça conosco em oração, deixando o seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. 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 Amém.